E estamos nós, já para sair de viagem, aqui o capacete, a mochila está aqui carregando minha câmera e cara, olha o sol que eu tenho que encarar, será que não dá uma preguiça de viajar nesse sol e esperar até mais tarde? Ai, eu não tenho sorte mesmo, né? Ô, chuva, pelo amor de Deus, chuva, vem pra cá, me salva, o tempo nubrado, e a bicicleta está aqui, ó, eu tenho que trocar isso aqui, ó, tá vendo essa, tenho que achar o de margarina, porque esses baldes é como minha casa, tá ligado? Aí aqui tem a parte da comida, que é a parte das roupas, a parte de higiênico, só tem coisa assim de casa, acontece, às vezes chove, e não chove um pouco, chove muito, com essa chuva, muito, velho, acaba entrando água em tudo, alagando, eu tenho que dar um jeito de arrumar aqueles baldes de margarina, tá ligado? balde de margarina quadrado, é isso que eu tenho que arrumar, não acontece, tá difícil, tá muito difícil de arrumar aquele balde quadrado, porque eu só encontro de redondo, e essa cidadezinha onde eu vou passando, é tudo pequena, cidade pequena, tem que ir numa capital, e de uma capital, com uma bicicleta, nesse peso, com 60 quilos, é complicado, mano. Eu vou na sorte, eu vou ver se eu consigo arrumar, essa semana, uns baldes adequados para antes de eu sair da Bahia, vai demorar um pouquinho, aí eu tenho que dar um jeito. Você que chegou até aqui, segue lá meu Instagram, Diário 97, e tem o YouTube com o mesmo nome, Diário com Y, lembre-se, com Y.